Depois de muitos meses prometendo, eu venho hoje finalmente cumprir minha palavra de abrir novas vagas para a comunidade fechada do canal. Infelizmente, o que viemos alertando na comunidade desde o seu princípio há anos atrás, tem se concretizado diante de nossos olhos e aparentemente todo o resto vai se cumprir também. Estamos vivendo a era das revelações e muito do que permaneceu escondido da humanidade por séculos está vindo à tona agora, de uma só vez, e virá muito mais ainda. Mas nem todos terão a capacidade de entender, pois de fato não se importam e nem nunca se esforçaram minimamente para compreender para onde suas vidas estão sendo encaminhadas. O povo perece por falta de conhecimento, pois dá mais valor a banalidades, mas quando o preço chegar, será caro demais. Enquanto a janela ainda estiver aberta, continuaremos falando, pois não há nada oculto que não venha a ser revelado. Entretanto, eu temo que, a considerar os fatos que estamos todos presenciando, talvez esta possa ser a última oportunidade de você ingressar. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Alguns podem achar um exagero, mas você deve estar vendo na tela os comentários de várias pessoas que já entraram na comunidade, expressando que o que eu estou afirmando aqui em áudio é até modesto diante do que se encontrará lá. Eu até peço para quem já está na comunidade fechada que testemunhe em comentários aqui neste vídeo o que as pessoas encontrarão lá dentro. E para os poucos que suspenderam o acesso à comunidade fechada, talvez o único momento de retornar seja este. Se você quiser ingressar na comunidade exclusiva fechada, o link para inscrição está na descrição deste vídeo ou no comentário em destaque. Pois é pessoal, então estão abertas algumas vagas, aproveitem, eu garanto para vocês que o que vocês encontrarão lá vai mudar a maneira como vocês veem o mundo, mudará talvez até mesmo as suas vidas. As pessoas que já estão lá talvez comentem aqui para vocês, nos comentários, para que vocês saibam do que se trata. E hoje nós vamos falar de ficção, da ficção Pinóquio. Mas, não esqueçam, a realidade é muito pior do que a ficção. Bom, aqui nós temos o trailer do filme Pinóquio. Para começar, eu quero chamar a atenção apenas a uma parte do simbolismo que aparece já aqui na abertura da Disney. Nós vemos essa clássica abertura onde aquela fada Sininho sai espalhando seu pó de perolim-pim-pim por cima do castelo da Disney. E eu queria chamar a atenção para algo que muitos não prestam atenção, que é essa torre que atravessa o domo. Existe uma torre, como que representando a torre de Babel, cuja qual atravessa o domo e finca a bandeira nas terras do gigante. Então, isso é uma representação simbólica da tentativa desta classe de subir aos céus, reconstruir a torre. Aqui nós temos a estrela Sirius. Aqui, o que não pode faltar em nenhuma dessas clássicas filmagens, esses clássicos filmes de ficção que mostram as bruxas, onde em qualquer casa assombrada de bruxas existe esse trapezoide. Por quê? Porque ele é um símbolo de invocação justamente acima do portal. Mas vamos usar o filme em si, que é o que interessa, não o logo exatamente. Vamos, anotem aqui o que aparece aqui. Isso aqui é clássico, acho que todo mundo já percebeu esses três aparentes símbolos que surgem aqui. Mas vamos adiante. Então, primeiramente, nós vemos a casa do Gepeto. Gepeto é uma das luas de Saturno, para quem não sabe, mas o que chama a atenção aqui, que nós vamos focar, é a Lua. Por que a Lua? Quem está me acompanhando na comunidade fechada, quem acompanhou as minhas lives, explicando qual é o simbolismo do Cavaleiro da Lua, já vai entender por que é que a primeira cena dá um destaque especial à Lua. Vamos explicar esse símbolo e aí nós seguimos adiante. Nós temos aqui a cena do Cavaleiro da Lua, uma série da Netflix, se eu não me engano, que mostra ele em um local de reflexos de espelhos concêntricos. Ou seja, você já deve ter feito isso quando criança, colocando um espelho de frente para o outro, e aí ele forma como que uma espécie de túnel, como que uma espécie de buraco de minhoca infinito, onde ele vai refletindo ao infinito até desaparecer no horizonte dos espelhos. Então, aqui nós temos o personagem principal na cena de Invocação, onde ele invoca o Deus Conchuia. Aqui nós vemos os espelhos de um de frente para o outro. E por que o espelho? Porque o espelho, ele representa o portal de prata. Porque, para quem não sabe, atrás de todos os espelhos há uma espécie de tinta prateada. Porque se não fosse essa tinta, não haveria o reflexo do espelho por trás do vidro, melhor dizendo. Aqui nós vemos os símbolos egípcios. Isso aqui tem tudo a ver com o Egito. Então, a lua é o maior dos espelhos de prata que existem. Então, não é por acaso que ele é o cavaleiro de prata. Então, ele invoca o Deus Conchu. É algo semelhante ao que nós vemos, depois nós veremos em outra série, que nós vemos na série do Silver, do surfista prateado. Então, esse aqui é o Deus que ele invoca. Aqui está o personagem em outra cena. E esse é o Deus Conchu que ele invoca. Vocês já vão saber quem é o Deus Conchu. O Deus Conchu, que é o Deus da Lua. Reparem bem nessa cena aqui. Qual é o formato do Deus Conchu. Notem que ele é todo branco, envolto em faixas de múmia. Tudo isso aqui vocês aprendem na comunidade fechada e muito mais, pessoal. Com detalhes. Aqui eu estou passando bem por cima, bem mal e porcamente. Nós vemos o símbolo da Lua crescente. Então, notem bem a imagem de Conchu. Depois nós vamos falar dela. É a mesma coisa no simbolismo do surfista prateado. Vejam que numa das cenas do surfista prateado, nós temos aqui Londres. A roda gigante do grande olho. O grande olho, note bem. E o Big Bang. É o relógio Big Bang. Londres é extremamente simbólico. O que é que eles estão mostrando aqui? A abertura de um portal. É a mesma coisa que nós vimos aqui. A abertura de um portal para o advento, para a vinda do Deus Conchu. Que é esse aqui. Então, aqui também eles estão mostrando a abertura de um portal. Só que esse aqui já é o portal dourado. O anterior era o portal prateado. E esse já é o portal dourado. Por quê? Porque Conchu. Veja só o Big Bang. Conchu é o Deus que abre as portas para o Deus Oros. Prateado. Nós já vamos falar sobre isso. Então, aqui ele começa a sugar tudo como se fosse, mais uma vez, aquela história dos espelhos concêntricos. Um buraco de minhoca. Aqui ele vai ter algumas cenas aleatórias. Mas já vem a cena que nós vamos explicar. Aqui eles até, eu não tinha visto, mas eles chamam a atenção aqui para o Deus Sol. O portal dourado. Veja aqui toda a cena dourada, coisa que eles chamam, que é a laranja da cor Sol, então em destaque. Mas não vamos nos atirar a isso, vamos ao que interessa aqui. Então, aqui vem o surfista prateado. Que no filme ele se volta contra o Deus Galactus. Eu não irei mais servir. Esse é o fim. Todas essas falas desses filmes, quando são falas isoladas, falas curtas, se você fizer o cálculo de hegematria no original, em inglês, você vai encontrar números que representam algumas coisas. Nós já vamos falar sobre isso no Pinóquio. Lembre-se que nós estamos apenas dando a introdução. Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo. Enfim, é a abertura do portal que nós temos a terra. Muito bem. Então, quem é esse Deus Kunshu? Nós temos aqui. É a profecia de Thoth, ou Thoth Hermes, que é Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, ele representa o profeta, porque ele representa sabedoria e conhecimento. Então, nós estamos falando não daquilo que eu acredito, tá pessoal? Nós estamos falando da fé daqueles que têm o poder de fazer esse tipo de filme. Isso aqui é uma constante nos filmes. Então, esse aqui é Kunshu. É Thoth Hermes. Aquele que abre o portal para Horus. Muito bem. Vou fechar aqui essas cenas. Nós não vamos mais voltar a elas. Para não me atrapalhar aqui. Então, fique bem claro, primeiramente. Quem é o surfista prateado, o cavaleiro da lua, é Thoth Hermes. É o falso profeta, aquele que vem preparar o caminho para o falso Messias. Assim como João Batista preparou o caminho para o verdadeiro Messias, um falso profeta vem preparar o caminho para um falso Messias. E esse é o portal de prata, o cavaleiro de prata. Muito bem. Vamos adiante aqui. Então, esse é o primeiro símbolo. É o símbolo da abertura do portal. Portal de prata. Os estúdios da Bela e da Fera. Por que eles deram destaque a isso? A Bela e a Fera. Porque tudo começa com a queda dos caídos. O que diz Gênesis 6, o livro da Bíblia, o primeiro livro das Escrituras, fala daqueles 200, embora não dê o número, mas daqueles filhos de Deus que copularam com as filhas dos homens. A Bela, as filhas dos homens, as vermelhas, filhas de Adão o vermelho, com as feras que vêm do céu. O rei, o rei leão. Quem é o rei leão? O rei sol. Hermes. Ah, desculpe, Horus. Aqui a cena clássica dos relógios. Eu quero que vocês notem, prestem bem atenção em detalhes. Primeiramente, vejam os horários. Nós temos aqui, vamos ter que voltar, porque ele não aproximou que chega. Depois eu vou deixar o clipe para vocês olharem. Todos os relógios marcam o mesmo horário. Nove e dez. Só que o dez, aqui, ele está em número romano. Então, ele é o nove, o número romano, mas ele é o um, um. Porque o número dois, que marca os minutos, dez minutos, ele representa o número dez. Então, o número dois em romanos, eles são duas letras I. Certo? Então, nós temos aí o nove, um, um. Que é a representação da abertura do portal. Nove, um, um. Nove, onze. Certo? Isso aqui, essa cena que dá a abertura para o filme também, lembra? Essa outra cena aqui que dá a abertura para... O de volta para o futuro. Porque o de volta para o futuro tem tudo a ver com o que eles estão fazendo. Já vou explicar isso para vocês também. Back to the future. Que inglês ruim, né? Mas é isso aí. Só que aqui é diferente. Aqui está faltando sete minutos para as oito. Por quê? É um outro símbolo de tempo. O oito, ele representa o Ouroboros. A prisão do tempo. Eles acreditam, não sou eu que acredito. Eles acreditam em prisão de tempo. Que o Ouroboros é esse ciclo de reencarnação infinito. Em que o homem está preso até que ele encontre a redenção. É isso, mais ou menos, também resumido mal e porcamente. Mas, ele tem o mesmo significado. Embora que os números destacados são diferentes. Lá é o 911, aqui é o oito. Lembre do onze de setembro. Onze do nove. Então aqui o destaque vai para a letra oito. Então note que tanto em Pinóquio quanto aqui. A cena começa com o destaque para esse monte de relógios. Porque tudo é tempo, pessoal. Tem tudo a ver com o tempo. Então, Back to the Future. De volta para o futuro. E eu já vou falar porquê. Qual é o significado do de volta para o futuro. Mas antes eu queria aproximar esse símbolo aqui. Vocês estão vendo? Quase ao centro aqui da imagem. Nós temos o símbolo de dois Ouroboros se cruzando. Um oito de cima e um oito de baixo. É um trevo de quatro folhas. Só que as folhas, elas são compostas de corações. Porque o coração é o centro da disputa. Nós não vamos falar disso aqui. Já falamos disso na live lá para o pessoal do Patreon e da comunidade fechada. Mas é um tema um pouco longo. Mas ele representa o Ouroboros, mas ele representa mais do que isso. Ele representa o símbolo da umbrela. Então veja só. Esse símbolo aqui. São dois Ouroboros vermelhos, dois Ouroboros brancos. E a umbrela, o guarda-chuva, ele também representa aquela mesma cena do sininho. Ele vem aqui, faz o domo, faz a cúpula. E aqui a torre que segue até adiante. Até acima da torre. Até acima do domo, digamos. É melhor. E aqui embaixo nós temos o símbolo da sereia. Por que o símbolo da sereia? Por que ele está abaixo da superfície da Terra? Não dá tempo para explicar. Mas tudo isso aqui está na comunidade fechada com muito mais detalhes. E logo nós vamos explicar melhor o símbolo da umbrela. Aguarde o final do vídeo. Mas por que de volta para o futuro? Por que eles acreditam que como nós supostamente estamos presos dentro desse ciclo infinito de reencarnações, do 8, do Ouroboros, que está simbolizado aqui? Nós estamos quase atingindo o 8, de 8 bilhões de pessoas também. Veja só que eles estão tentando impedir a chegada do 8 bilhões. Então, como nós estamos quase chegando no 8, está chegando a hora do julgamento, que eles querem tentar impedir. Então, eles acreditam que nós estamos presos dentro de uma bolha. E o de volta para o futuro seria voltar para o paraíso. Porque no paraíso a contagem de tempo é diferente. Lembre-se daquela máxima bíblica que diz que para Deus mil anos é igual a um dia. Então, se nós estamos quase atingindo 6 mil anos segundo a contagem do calendário judaico, quer dizer que para Deus só se passaram 6 dias. Então, é uma contagem de tempo diferente, como se fosse uma dimensão diferente. Isso aqui é tudo linguagem simbólica, pessoal. Eu estou apontando para vocês os símbolos. A explicação desses símbolos demanda muito mais tempo, muito mais vídeos. E é o que eu faço lá na comunidade fechada. Tudo bem, vamos adiante aqui. Então, o mesmo símbolo. Abertura do portal do tempo. Começa com a abertura. O portal da lua é a abertura do portal do tempo. E aí nós vemos Gepeto, que é o símbolo da estrela Gepeto. O Gapeto. Veja só, tudo azul. Tom Hanks. Eu não posso falar o que significa de fato isso aqui, pessoal, porque... Eu não posso dizer, porque aí eu estaria complicado, mas o símbolo do Gepeto é bem terrível. O gato, preto e branco, conhecimento do bem e do mal. A estrela luminosa, a estrela brilhante. Ele diz... A primeira estrela que eu vejo essa noite. Estou traduzindo aqui do inglês. Qual é a primeira estrela que se vê à noite? É a estrela vespertina. E aí a estrela da manhã é a estrela matutina. Então ele faz um desejo para a primeira estrela que ele vê à noite. Que é aquela mesma estrela que eu disse para vocês que aparece lá no logo da Disney. Ele deseja, I wish, ele diz. A palavra wish representa o número 88. Então aqui qual é a estrela mais brilhante? A estrela vespertina. É a estrela Sirius Dog. Sirius Dog é Anubis Dog. O chacal, Anubis, também o símbolo egípcio. Então aqui, eu desejo, eu desejo. 88, 88 ele fala. Então veja só que a estrela Sirius, aqui talvez vocês não vão conseguir ver. Veja, ele tem aqui oito pontas, que é a estrela de Ishtar. A estrela dos desejos. A deusa que concede os desejos. Lembram que eu dei destaque antes para a cor azul? A cor da estrela Sirius é azul. E aqui nós temos o símbolo da consciência. Veja que a consciência aqui é pobre. É mal vestida. É um mendigo. Aqui então está aberto o portal, a ponte. Do que que se trata o desejo de Gepeto? Ele quer que a criação dele, Pinóquio, se torne um menino de verdade. Isso está falando de transumanismo. Eles estão falando dessa inteligência artificial ganhando capacidade própria, ganhando, alcançando a singularidade. Transformar o robô, transformar o Gollum, o robot, em um ser de verdade. Ou seja, para que ele possa incorporar os deuses, para que o portal seja aberto e para que Conchu possa... Aliás, Conchu traz o conhecimento para que as máquinas, os Gepeto, os Pinóquios da vida, possam ser utilizados para ser receptáculos. E aqui, um destaque. Por que é que o Pinóquio dá tanto destaque para o peixinho dourado no aquário? Isso nós vamos recorrer mais uma vez à questão do símbolo Um Umbrella, o guarda-chuva. Veja só. Esse aqui é o personagem de Umbrella que mostra um peixe no aquário. Quem não conhece a série Um Umbrella, que é a série guarda-chuva. Por que Umbrella? Porque Umbrella, assim como o domo da Disney, é aquilo que cobre toda a existência desse mundo aqui. É o poder que domina esse mundo. É o poder que cobre, que está desse mundo que jaz no maligno. Então, qual é o poder que controla esse mundo? É o poder de um Umbrella. Então, eles mostram aqui que o peixinho dourado está dentro do aquário tal e qual no símbolo Umbrella, como na cena de Pinóquio. Aí, na comunidade fechada, eu explico também o significado do símbolo do peixe dourado. Isso tem a ver com Osíris, que é o deus a ser ressuscitado em Horus, segundo toda essa mitologia. Estou falando só de ficção, pessoal. E lembre-se, a realidade é pior do que a ficção. Então, eles mostram aqui o peixinho dourado. E aqui nós vemos essa deusa Ishtar. É a representação dela, né? A de Handler. É a manipuladora, né? A de Handler. É o Karmikal. O Karmikael. Lembre-se, eu nunca chamo eles de classe dominante. Aliás, de elite. Porque elite vem de El. Os anjos. Mikael, Gabriel, Karmakiel. Eles chamam aqui, né? Então, esse representa Karmakiel. Então, El são os filhos de El. E classe dominante são aqueles que servem aos caídos que eram El. Então, aqui, a de Handler, né? A manipuladora. Ela é a cena em que ela, na segunda temporada. Desculpe o spoiler, né? Ela engole Karmakiel. Ou seja, ela engole o peixe que engoliu o falo de Osíris. Então, esse é o símbolo do peixe dourado. Aqui mostra, veja só. É quase como que se fossem aqueles símbolos das conchas de Vênus. A deusa, que é também a deusa Ishter, né? E que são oito, inclusive, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Representando aquele controle que se faz em cima dos bonecos, né? Veja só, os fios de controle da de Handler. Então, quem é que está em cima? A organização umbrella. De cima é que vem os fios de controle de certas pessoas aí, que são usadas como os de Diamonds, esse pessoal do MKUltre. Tudo um simbolismo muito complexo. Então, aqui, antes eu chamei a atenção, a consciência era pobre, e agora ela está bem vestida. Então, ela recebe uma bênção, né? Ao contrário da Estrela dos Desejos. E aqui, o grilo falante, sempre carregando a umbrella, o guarda-chuva, a sombrinha vermelha, nesse caso aqui, né? Então, fala de transumanismo. Aqui, a fada azul, que é Sirius Dog, ele vem, em Gepeto, ah, desculpe, em Pinóquio, sempre troca o Pinóquio e Gepeto, e aí concede o desejo. O menino vira, o boneco vira menino, ou seja, se dá a vida ao transumanismo. Pessoal, tem muito mais coisa, talvez eu faça uma análise maior desse filme, eu não cheguei a assistir o filme, estou falando aqui do trailer, que um amigo mandou, inclusive, agradeço. Teria muito mais coisas para analisar. Lá na comunidade fechada, inclusive, a gente faz análise dos filmes antigos, né? Esse novo, provavelmente, ele vem com algumas coisas a mais, mas ele repete, pelo que eu estou vendo aqui, muitas das coisas que nós já vimos lá. Detalhes, né? Então, é isso. Todas essas coisas aí estão vindo para nós, na era das revelações. Nós estamos realmente vivendo tempos fantásticos. Isso tudo tem um tempo, um período em que nós poderemos trazer a vocês, e imagino que, num futuro muito breve, esse tipo de informação não poderá mais chegar a vocês. Eu deixo um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí